Oi, esposada! Tudo bom com vocês? Gente, oi! Se não tiver bão, há de ficar, gente do céu! Porque hoje, hoje, meu amor... Ai, meu labirintite! Até roubei o tapete aqui! Cozinha de pobre, se não tiver tapete, não é cozinha de pobre, né, querida? Hoje eu vim aqui pra nós testar uma receita, fubá. A mulher falou que, oi, eu achei meio confusa, mas vamos tentar aqui. Que é pãozinho de fubá pra sua festa junina. Bem, pense no pãozinho de fubá que parece bonito, fubá do céu! E o melhor de tudo, é só com três ingredientes, que é assim, que as pessoas têm na casa, que é o que ela falou. Daí, a hora que eu vi a receita, eu falei, meu Deus, se eu tenho esses ingredientes na casa, eu vou tentar. Porque, geralmente, o único ingrediente que a gente tem nesses vídeos da internet, é a vontade de comer. Elas falam assim, todo mundo tem na casa, na hora que você vai ver no seu armário, não tem. Mas esse vai dar certo, fubá. Você arrasar na sua festa junina. Que aqui em casa, ultimamente, é a única festa que tá tendo, né, que as formigas fazem no pote de açúcar. Então, eu quero arrasar, fubá. Vou fazer, vai anotando, se der certo você faz, se não der, se rabisca. Mas pelo que eu vi na receita da mulher, a sua lobriga vai ficar assim, ó. Hey, 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 hey. Que vai juntar vizinha na porta da sua casa pra vir tomar café da tarde. Que o raça aqui pra aparecer na hora de comer é a tarde vizinho, né? Corte, fubá, já corte. Bom, antes de começar a fazer, fubá, se inscreva no canal, então. Eu vou ficar louco de feliz se você se inscrever, não assiste esse vídeo em clandestino. Eu sei que tem uma jaguarada que tá assistindo em clandestino aí. Eu tô olhando pro zóio desde agora. Se inscreva, fubá. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai tu chamar e vir no celular de vocês. Aperta o sininho também, fubá. Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer essa receita. Bom, primeiro, fubá, pegar o medidor aqui, você vai pegar 300ml de água. Deixa eu pegar aqui na bica, aqui embaixo. Você vai levar no fogo, fubá, com caneco, que é pra poder esquentar esses 300ml. Vamos lá, então. Enquanto a água tá sapecando no fogo aqui, eu vou pegar esse tacho, fubá. Hoje eu vou pegar o transparente, que é pra vocês poderem ver as coisas acontecendo aqui. Que a mulher falou que é a massa que precisa dar o ponto. Aí eu tenho medo desse negócio de dar ponto. O meu ponto não dá certo com o ponto da mulher na internet. Eu já tô vendo que eu tô a ponto de errar a receita. E nós vamos colocar aqui uma xícara de fubá. Então deixa eu pegar aqui o medidor. O que dá uma xícara? Cadê? Pegar esse resto de fubá velho que tá aqui em casa. Meu Deus, vai tá vencido. Venceu em janeiro de... Meu Deus do céu. Em janeiro desse ano. Ah! Vai com fubá vencido e tudo. Imagina. Porque aqui em casa, ultimamente, a única coisa que tá vencendo é os boletos. Deixa o fubá vencer um pouco também na vida, né? Colocar esse outro aqui, ó. Esse aqui tá... Como que fala? Esse não tá vencido, não. É bom que um abate o outro, né? Qualquer coisa, vocês escrevem aí. Bolinho de fubá vencido. Vou colocar aqui até dar uma xícara. Pelo que eu vi lá da mulher, fica bem amarelinho, bem bonitinho o fubá. Deu uma vontade de me experimentar? Pronto, uma xícara de fubá. Não há de ser nada. Isso aqui é da marca Ciamar, pra nós aprender a se amar mais. No prazo de validade, no prazo de vencimento. Daí eu vou colocar aqui, fubá. Uma xícara. Essa altura do campeonato, a nossa água já deve tá quente. Ah lá, eu não falei pra vocês, ó. Tá saindo até fumaça. Tá mais quente que a piscina do satanás. A mulher falou que é pra ir colocando essa água aos poucos aqui no fubá e misturando desse tipo assim, ó. Porque essa água quente, ela vai hidratar o fubá e vai virar um angu. Então vamos colocando aos pouquinhos aqui, fubá. Pera aí que eu já mostro o ponto pra vocês. Ela falou que é pra ir aos pouquinhos porque depende da farinha, depende da região, depende do clima, se tá chovendo, se tá caindo neve, se tá calor. Depende se tá vencida também, né? Então depende, fubá. Ó, tá quase. Pera aí. Vou colocar mais um pouquinho. Daí já coisei aqui. Ah, eu esqueci do negócio aqui. A mulher falou que era pra ter colocado uma pitada de sal. Tô falando? Você fica conversando comigo? Não coloca os ingredientes. Colocar uma pitada. Mas eu vou colocar duas pitadas, fubá, porque eu gosto das coisas mais saudadinhas. Daí aqui, eu já peguei a mentira da mulher. Porque na capa do vídeo dela, ela falou que era só três ingredientes. Mas aqui já foi três e falta mais um ainda. Tô falando? O povo já começa a mentira na capa. Tomara que funcione aqui meu pãozinho. Fubá, eu acho que já deu um ponto, ó. Já tá parecido com o da mulher. Ele fica assim, ó. A hora que você passa o mortiforme, a espátula, alguma coisa, ele fica lá, ó. Que é a mesma coisa de uma massa de sentar tijolo. Então não precisa de mais água aqui no meu. Olha, deixa eu ver o quanto que sobrou. Nossa! Sobrou cento e vinte ml. Por isso que ela falou que é pra por aos poucos. Agora faça a conta da matemática aí. Quanto que eu usei? Eu não sei fazer conta, fubá. Eu mal é mal consegui passar do meu brown. Bom, enquanto vocês vão fazendo a conta aí, agora a mulher falou que é pra eu colocar duas xícaras de polvilho azedo. Tem um polvilho aqui em casa? Mas, gente, olha, tá até estufado o pacote. Meu Deus do céu, achei ele no armário. E tem que ser polvilho azedo, né? A mulher falou assim, que o azedo que faz o efeito aqui no pãozinho. Esse daqui, por Deus do céu, cadê? Olha, tá até com teia de aranha. Qualquer coisa, ele fala que é... O pãozinho do homem-aranha, querido. Deixa eu ver aqui. Senhor Jesus, venceu no dia 15 de julho de 2021. Produção, o que que significa isso? Só as coisas vencidas aqui? Se eu tivesse no programa da Ana Maria Braga, ela tinha dado um tapa na minha cara. É o mesmo tapa que eu vou dar na boca dos cês. Tudo vencido aqui, nessa birosca. Até bati a mão aqui. Nossa, eu vou ser bem sincero com vocês. Vocês estão estragando a minha receita. Hoje, olha, vocês vão passar pra porta da rua, a porta da casa. Ficar aí só dando risada, criando bunda. Não presta pra comprar um negócio que não esteja vencido. Eu quero vencer minha mão no cabelo do cês e chacoalhar. Bando de assombração. Nossa, o fubá. O que que tá acontecendo, Brasil? Vamos abrir aqui, ó. O vovidei fica perto, pra igual sair gases tóxicos isso daqui. Olha. Ah, também não há de ser nada. Bom que tá vencido, ele tá mais azedo ainda, né? Quanto que é aqui? A minha ficha que até perdeu o fio da meada. Duas xícaras de polvilho azedo. No caso, o meu tá azedíssimo, né? Tá mais azedo que régua de mascate. Mais azedo que sovaco de macaco, querida. E vamos adicionar. Deixa eu ver se eu não tenho caroço. Né? Que não vai proteína nesse pãozinho. Vamos deixar aqui e pôr aqui também. Nossa senhora, tô sentindo que o cheiro não tá, né? No lado de ser nada. Vai mexendo aqui também, mais ou menos. Mistura o quanto que você puder misturar aqui, o fubá. Vai ficar o tipo de uma farofinha. Nossa, vai dar bastante pão. O que eu vou fazer com isso tudo? Tô sentindo que eu devia ter feito a metade da receita. Apesar que, nesse caso aqui, se perder o ingrediente, tanto faz, pô. Tá tudo azedo? Tá tudo vencido? Tá criando pelo? Isso aqui, se você jogar pra égua comer, perigosa a égua dar um coice no peito da gente. xingar um nome feio ainda. Agora, fubá, você vai pegar mais 300ml de água fria. Agora não precisa esquentar, não. Tô pegando aqui na bica, aqui pra baixo. E vamos colocando aos poucos também, fubá. Porque precisa dar o bendito do ponto. Ai, meu Deus, que me ia derrar. O único ponto que eu conheço é ponto de ônibus. E às vezes eu percorar ainda. Tomara que dê certo. Aos pouquinhos... Vai dando água que nem dá água pra passarinho. De pouco em pouco pra não afogar. Ai, vocês viram, né? Já foi quatro ingredientes aqui. A mulher escreve três ingredientes na capa pra atrair as pessoas. Pra atrair quem tá com o armário vazio, né? Dá um pouquinho. Olha, acho que agora tá quase dando ponto. Ai, gente, eu tô achando que passou do ponto. Tô com a leve pressão que passou do ponto, fubá. Pera aí, deixa eu mexer bem. Ai, gente, passou. Ai, fubá. Meu Deus. Ai, vou tacar mais um pouco de polvilha aqui. Eu já rabisco essa receita aí. E dá um jeito. Vou ter que arriscar a sorte. Agora é uma questão de sorte. Que não podia. Tem que ficar agora num ponto de fazer um bolinho com a mão. Pera aí que eu já vou mostrar pra vocês. Colocar porque tá azedo mesmo, querido. Isso aqui ou vai pro bucho ou vai pro lixo. Não tem outro destino. Ah, agora acho que tá coisando. Dá um pouquinho de polvilha só pra dar uma, né? Uma arrasada aqui. Já desandou a receita, né? Agora vocês estão naquele momento que vocês estão escrevendo. Vocês vão falar, meu Deus, quanto que eu coloco agora? Em vez de anotar, você faz pro zóio. Ó, mas tá quase, fubá. A da receita da mulher ficou assim, numa consistência. Mesma coisa de massinha de modelar. Ó, é sorte que eu tô fazendo com esse negócio aqui. Que se estivesse fazendo com a coieca, eu ia ter entortado tudo. Que nem aquelas pessoas psíquicas que apareciam no Silvio Santos antigamente. Lembra? Que eles pegavam a coieca e a coieca e regoçavam assim, ó. A minha já ia tá assim. Ah lá, eu acho que deu ponto, fubá. Falo? Pobre se vira. Agora, nesse momento, você vai pôr no seu forno pra esquentar. Nós vamos pegar uma assadeira aqui. Pegar essa aqui que vocês deram pra mim de presente. A mulher diz que não precisa nem untar a assadeira. O que você vai pegar é uma manteiga. Puxar aqui a manga. Nem que escape pelo do sovaco pra fora. Você vai pegar a manteiga. Você vai engraxar a sua mão com manteiga. Fazer assim, ó. E vamos pegar pedacinho daqui pra fazer bolinha. Vai cantando. Bolinha. Bolinha. Está na hora de você entrar na linha. Ó, fubá. Vai fazendo bolinha assim, ó. A minha tá meio que derretendo a bolinha. Ai, meu Deus. Ali na assadeira não virou bolinha. Virou bolachinha. A gente precisava mais um pouco de polvilha. Menos água, na verdade, né? A gente ia dar uma arrumada essa massa. Falando só, ó. Choro e ranger de dente hoje. Devolver os bolinhas aqui. Mexer bem. Cabão mesmo, fubá. Ai, agora parece que coisou. Ah, ficou melhor agora. Ela falou pra engraxar a mão com manteiga, fubá. Mas nem gruda. Só se gruda na assadeira, né? Vamos passar manteiga na assadeira. Ah, essa sartura do campeonato. Eu não tô nem acreditando nessas mulher mais. Melhor passar aqui, né? E depois não sai o bolinho daqui nem que troveje. Ó, tem uma engraxada aqui. E vou fazer nossas bolinhas agora. Se você é bolinha pititica, pega o pedacinho aqui e enrole, fubá. Enrole que nem você enrola no seu serviço. Vai ficar bem bonitinho. E vai cantando. Bolinha. Bolinha. Bom, vou enrolar todas as bolinhas aqui. E já volto mostrar pra vocês. Pera aí. Ó, tô enrolando a última aqui, fubá. Vai ficar na sua assadeira desse jeito assim, ó. Tá vendo as bolinhas? Olha lá que bonitinha. Agora, nós vamos assar no forno de 15 a 20 minutos. O meu forno tá no talo. Mas é porque o meu forno é assim. Ou ela é no talo ou ela apaga. Eu não dei meio termo com ele. Então, de 15 a 20 minutos. Aí vamos deixar lá. Vou assar. E já volto aqui mostrar pra vocês. Pra ver se prestou o pãozinho. Espere aí, fubá. Ó, e está feito os nossos pãozinhos aqui, fubá. O meu demorou 20 minutos no forno. Não ficou amarelinho igual o da mulher? Mas agora eu não sei se é porque o fubá tava meio vencido. O polvilho tava até campeão de tanto que venceu. Não sei se por que desandou a receita. Não sei, fubá. Da mulher ficou bem amarelinho. O meu ficou mais ou menos. Vamos pegar um aqui pra nós ver. Olha lá, ó. Deixa eu abrir. Ficou meio durinho, parece que. Eu não sei, ó. Mas olha que bonitinho. Bom, o certo é nós experimentar. Tem que experimentar pra ver se tá gostoso, né? Cheirinho tá gostoso, fubá. Agora eu não sei se é cheiro de coisa azeda. Ou cheiro de polvilho. Ai, não sei. Na casa do seu, vocês façam com as coisas certas. Deixa eu ver aqui. Ai, fubá. Não gostei. Não tem tempero nenhum. Tá com gosto de massa cru de fubá. Ai, vocês vão... Olha. Eu tô achando que a mulher mentiu. Mas eu não posso nem culpar a mulher agora por causa dos ingredientes que eu usei. Deixa eu comer o meu pedaço de ver. Nossa, não tem gosto nenhum. Ai, vocês, vocês, rapisca a receita. Rapisca, fubá. Nossa. Mas nem com um golinho de café empurrando vai, fubá. Ah. Gente. Essa é a receita do tanto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Não deu certo. Eu vou achar outro pãozinho de fubá pra você arrasar na sua festa julina. Pode deixar. Eu acho que peça a festa julina desse ano e não dá certo. Mas quem sabe o ano que vem que você arrasa. Esse ano, querido. É só ladeira baço. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuzada, fubá. Oiada, como quem não quer nada. Traga a vizinha. Fala assim, nossa. Ele tá fazendo uma receita de pãozinho de fubá pra festa julina agora que você vai, ó. Só pra fazer ela se inscrever que ela não tá merecendo. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Nem que você esteja as coisas azedas do armário. Juntando purga. Vai fazer o quê? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.